Bora Rafinha na batera, é Petónio Novo, música nova do Sapadão Até o fim do ano eu começo meu projeto Ei, juro que até tentei Cheguei a perder uns quilos, eu sou pino reto Não é meu inimigo definitivamente Eu não, eu não aguentei tentação Vinte semanas chamasse cachaça, bebida não dei conta não Joguei fora a batata doce e o bote de um recrotei Eu dei, eu dei, eu dei Eu paguei doce adiantado, fui dois meses só coçado E o resto faltei, faltei E essa barriguinha sensual, poucos podem conquistar Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser Exercício bom pra mim é levantar copo de um Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser Exercício bom pra mim é levantar copo de um Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser Exercício bom pra mim é levantar copo de um Ei, juro que até tentei Cheguei a perder uns quilos e o supino reto Eu não, eu não aguentei tentação Vinte semanas churrasco, cachaça, bebida não dei conta não Joguei fora a batata doce e o bote de um recrotei Eu dei, eu dei, eu dei Eu paguei doce adiantado, fui dois meses só coçado E o resto faltei, faltei Exercício bom pra mim é levantar copo de um Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser Exercício bom pra mim é levantar copo de um Eu não nasci pra sempre